Opa Olha o São Paulinho, não tem que andar na calçada? Meu Deus do céu, anda na calçada, filho de Deus Esse cara tem que tirar aqui Viu? Olha lá Esse carro aí tá devagar atrás do outro carro Aí viu o tiozinho na parte, eu queria passar por cima do velho, tá? A CIDADE NO BRASIL Meu microfone hoje tá num lugar diferente Eu não sei se vai gravar, eu não sei se vai ficar, qualquer coisa Eu me dublo depois, faço Hoje é sábado, sábado não é dia de eu trabalhar Mas é quando tem a necessidade muito ruim Esse negócio de trabalhar bem pesadinho, sábado, domingo Bom, eu vou né, sabe? Porque ele é rápido, ele é de carro, ele é de carro Não tá chateando, não Eu vou fazer um trajeto aqui que eu já fiz com vocês à noite Tá bom, pessoal? Então os caras falam assim Tá bom, pessoal? Vou fazer com vocês aqui um trajeto que eu já fiz à noite Vou mostrar pra vocês aí Como que é o centro de Bauru no dia de sábado, certo? Acho que não vai ter muita gente não Mas depois, no final desse vídeo aqui Eu vou deixar o outro vídeo que eu fiz Eu vou deixar o primeiro Acho que eu fiz um outro depois, né? Só que na hora de ir embora eu fui pro outro ponto Mas eu vou... Pra tudo que eu vou fazer Eu vou descer direto aqui Vou mostrar pra vocês a hora que eu chegar lá na rua Eu chego lá embaixo, na Ezequiel Ramos Eu virei à direita Então eu vou passar da Ezequiel Vou pegar a Ezequiel uma quadra Pra trás da onde De onde eu peguei ela na outra vez Tá certo? Eu pus o... Eu tava vendo um vídeo no YouTube Eu vi que o cara pôs o microfone do capacete Num lugar diferente Hoje tem o KVA Porque tem bastante carros Aqui no centro da cidade Então eu não tenho que cair perto Mas quando eu vou virar só lá na pancrona Essa aqui é a... É a faixa de pedestres que o caqueta Ninguém respeite o sinal do homem ali E o duro que eu tava reparando outro dia Eu tava a pé Aí tipo, você tá lá no sinal Você vê todo mundo não, você vai no vácuo Mas não vira não Não dá certo Não dá muito certo Sinal tá laranja Que laranja tá vermelho ali Melho de agora Mas pode ir Esse aqui é a vermelha Opa Você viu, né? Eu tô rolando o sinal O cara também... O pedestre também tem carro no sinal Né? É assim que funciona Eu virei aqui a direita Vou virar a esquerda lá embaixo Vou pegar essa ruptura de volta Uma quadra pra trás Tá certo? Tá certo? Vou fazer o mesmo trajeto que eu fiz A única diferença é essa prolongação Que eu fiz aqui agora Vai pegar mais sinal, né? Eu quando vou passar eu sempre olho no sinal Sempre olho no sinal Eu não aguento o sinal O pior ficou verde eu dou um tempo Mas se deu, cara Você não pode parar, gente Quando é assim, continua Se acontecer de coisar aí Parte Juntar a nega velha no colo A nega velha junto O nego velho no colo E ele some Não para não Se parar é pior Eu parei Eu tinha passado Entre o carro Eu fiz errado também, né? Eu tava entre o carro Eu sempre paro Bom, se não Não tem problema Senta agora Se o carro bate atrás de mim Mata O carro viu também Ao outro Dando beijado É, sempre tem um, né? Fica do lado Já que vai ligar a caçada Bom, isso aqui é uma quadra só atrás também, né? Mais vale o registro Também tem uma rua lá na frente Que tem Queira Que é lindo, né? Farmácia Não é um par de mim, Bauru O que é que é um Bauru? O Brasil não é muito Deve ser a dependência do mundo Lá vai nascer Olha o São Paulinho Não tem que andar na calçada Meu Deus do céu Anda na calçada Filho de Deus E aí, filho Cadê a seta? Filho de uma Boa, mano Ah, meu Deus do céu Vou falar a verdade O que tá falando Dá seta, tio Por favor Ah Adivinha Eu percebi que a minha buzina Não tava pegando outro dia Ó Não sei se tá chegando pra vocês um barulhinho A menina caiu Com essas buzinas Vou falar a verdade Pra vocês E o pior não é nada O pior é que os caras Que fabricam essas buzinas O suporte dela Onde a buzina tá junto No suporte É Revitado É chumbado Não dá pra você desparapusar e tirar E que ela tá preso só no fio Era que se não parar Eu vou ter que tirar ela Se eu precisar buzinar Já era Eu percebi Eu falei Eu pedi Minha buzina não tá pegando Será que a A mão na mão doida moiou Vai, tia Se ela tá no meio Pode ir Pode ir, dona Não dá pra me buzinar Porque Minha buzina tá coisada Se você não senta pra virar Aí Tudo bem Ah, beleza Aí nós vamos ter aqui Ó Sinal laranja Se viu laranja Porque estão pensando em ninguém Mas pelo menos eu pego aquele vermelho Não, não vou porque Se for laranja Ele vai abrir aqui Ah, eu tô vendo que tem Deixa eu ver se dá pra você desistir Ah, isso Assim faz Que gaceta Não é Será Que abriu já Então pode puxar, né Se eu puxar estraga Tem que parar em algum lugar Eu duro que onde eu vou virar Não dá pra parar Bom, se eu parar no meio De ver algum outro sinal Pra mim, não é mesmo Eu sou de jeito desse cara aí Olha Vira muito Principalmente quando eu tô de carro Ah, não Pra virar É, vai encostar Eu vou ver É, tô Não vou virar direito Aí sinal Continua vermelho Pra mim Fazendo um favor Só pra eu tirar o caneco Que tava laringando Aqui no meu Meu cangote Que é praça do Barbosa Ih, não tá tão cheio, né Olha, fica mais cheio de manhã, né Tem o pessoal ali Que tá comigo Pro povo Será que dá tempo, hein Será que dá tempo Tirar aqui Viu Olha lá Vai ter que segurar na outra mão Porque senão já abriu E ficou no bolso Tá Eu tô com no bolso Só que eu tô sem coisa Agora aqui Tá É É complicado, hein De vez em quando Tem que dar uma zoiada Eu não gosto de ficar atrás De carro por causa disso Muitas vezes Ele fica atrás dos carros Ele se para Tipo, o carro da frente Viu, né Eu não tô vendo Ele vê que não dá pra ele ir Que não tem espaço E ele vai Fica parado em cima da faixa Eu, se eu ver que não dá Não tem espaço Quando eu tô de carro Eu não vou, não Eu não subi Dá certo Não vai pra lá Não vai pra lá Eu não lembro que rua Que eu subi aquele dia Eu vou sair de trás desse cara Que que desse cara aqui Da frente Tá meio coisado Não gostei Não 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 tem muita gente Na cidade hoje Vai devagar Devagar Devagarinho Ali era uma loja Que tem tudo Agora abriu um Shopping Chinês Shopping Chinês Tem uma loja Que eu chamo Companhia do Ter Meu lado direito Aqui, ó A minha esquerda Ali atrás Tem um negócio Daquilo de chocolate Chocolate, né Cacau show Não, não é Cacau show Não, é Subway Até o cacau show Também O tiozinho Meio da rua Vai E acelera Que tem jeito Que não respeita Eu espero Mas Esse carro aí Tá devagar Atrás do outro carro Aí viu o tiozinho Na parte Que ia passar por cima Do velho Ah, dá licença Dá licença Ah, esse cara aí Ah, esqueci o nome dele Olha o que eu ia falar O nome dele aqui no vídeo Ia carregar sacola Não vai carregar sacola Não dá certo A minha mulher A máquina dela quebrou Ela pediu Vamos pegar um jornalzinho Aqui da loja 100 Mas não tem mais Papel na loja 100 E eu vou ter que trocar Esse reproduzor Que eu não estou buscando É uma barulheira Olha lá Ó O hidraçou Por dentro do negócio Aqui Ai meu Deus É o duro que tá É novo, né É novo Mas é paralelo Essa carnice O dia o Nilson Morozini Falou quando falei Da estação Do trem Ali Eu vou falar dela agora Então vê Tem vídeo aí Tem um monte de vídeo Pra falar da estação Do trem Um dos maiores Trocamentos ferroviários Do centro-oeste paulista Do Brasil No centro-oeste paulista Do Brasil Minha trem De tudo quanto é Lugar Aqui da América do Sul Pra cá Assim, não é de tudo Pode alugar Mas ó Você viu, né Vocês viram, né Eu tô vindo Eu tô vindo na boa do Uno O Uno sai de uma vez Sem dar seta Sem nada Cresceu o carro na minha frente O que eu tenho que fazer Eu tenho que sair também Vou bater no carro Filho da mãe, viu É complicado Olha lá Tá com pressa Carniça Não é o carro que é carniça Porque tem Uno Vai ficar brabo comigo Mas, tá vendo Até o prédio da estação Aqui não sobe Eu tenho que subir na outra Da outra Eu tenho que subir na outra também Mas é isso aí Não é complicado E acho que é nem o iopa Desse vinho a gente Eu tenho que sair Fortinho Bonitão mesmo Lindão Doze, doze Então Eu vou passar aqui na Rodrigues Olha, abri Oi, que sorte Nossa Por que você encostou aqui Você não vai agora que eu fui Tá verde pra mim Tô dando certo Vou entrar aqui na Rodrigues Hoje é um sábado, viu Gente, esse movimento aqui Geralmente é mais desorientado Aqui Aliás, o motorista de ônibus Para trocar de Não fala De turma Se exclui Há um prédio antigo Aqui de Bauru Mas tá largado Deve ser um hotel Mas pela janela que eu tô vendo ali Acho que não tem muita coisa Um MDF aí Um papel colado na janela É complicado Mas eu tenho um prédio bonito Antigo Não pode derrubar não Não pode derrubar É, como eu falo É A negócio de tombada Esse negócio aí De patrimônio Essas coisas Não pode derrubar o prédio Bem mesmo Acho que não pode Mas não pode derrubar Mas tá caindo sozinho Os caras não É dizer, não é tão antigo não No topo dele lá Tá parecendo que eu vim em Baiana Mas se a gente vim Tinha que ser que eu não comi Mas eu vou embora Isso aqui é pior Isso aqui é pior Isso aqui é pior Que o número de Bauru Pra andar Tudo buraqueado Esse caramba Desses ônibus Regaçam tudo a Avenida O Asfalto Tudo qualiado Essa qualidade É verdade Não é 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 Não Essa costura dele Não tá bom Posso ir lá aqui agora? Posso ir lá aqui? Posso ir lá aqui? Aqui eu vou entrar aí pra vocês Passagem fácil Que eu consegui aqui agora Subiu a rua Rio Branco O pessoal vai entrar na faixa Mas tá de boa Não tá de lá Vai ficar Mas eu tenho que parar Só não fui Porque aquele povo Ia entrar na faixa Agora eu paro em cima Da faixa de pedestre Eu tenho que subir Sabe o que é? Porque quando tá no laranja Dependendo da sua velocidade Não compensa separar Não compensa Porque pode ser Que uma coisa pior Aí Eu tava olhando no cara Eu olhando neles Se eu vou Eu jogava alguém pra cima ali Ou o cara Ou a menininha Ou a mulher dele Por isso que é bom É complicado Eles tem que dirigir Com os outros Sempre Também lá Aquela hora Eu não tô É um pro cara Tô é na faixa Tô é no sinal E também tem que fazer isso Se eu tiver no pedestre Se eu tiver na faixa Pra atravessar Vocês olham também No sinal O sinal é coisa E eu tenho uma sorte Quando eu chego no sinal Geralmente eu chego Com os dois vermelhos Tem gente que já chega E já cai pra dentro Aí abre justo No lugar que não é pra ele passar Eu olho pros dois Aí eu vejo qual fica verde Se eu posso ir Eu vou Senão eu seguro Mas não dá essas beiçadas Se não abrir Você tá no meio da faixa E ninguém quer saber Tem que buzina Tem que xinga Tem que mandar você sair E já é Tá vendo É verdade Ó Pra você ver Que não é pegação de pé Essa rua aqui Não passa ônibus Olha como tem esse asfalto aqui Claro Por aqui o outro vai ter Né Tem ninguém Ninguém Mas olha a situação Desse asfalto aqui Um buraco aqui Mas é uma Caixa de inspeção Será que não faz Não é Tá todo mundo da hora Tem dois estragadores de asfalto É o Dai E o ônibus O ônibus de regaça Onde o ônibus passa Onde a linha de ônibus É uma carnista As ruas é tudo ruim de andar Aí os caras vêm arrumar Fai cagado Pior ainda Os caras da prefeitura Sai do lado Que é isso O saco não quer Esse nível até agora É tudo super acertado É tudo adorando O rumo de casa É tudo adorando 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 Eu não sei Eu tô achando que ele tá Mas eu fiz o teste antes Eu fiz o teste só que Um ambiente sossegado A moto vem do lado É uma vitória E aí você não tá nem conseguindo Com o nível do aqui Eu não sei se eu vou embora Pelo tempo normal Olha lá as ideias Essa é grande Não gosto muito de moto grande não É uma falco É uma falco? Vem lá Quem conhece bastante moto Não Vem lá E é uma falco parece Quem conhece bastante moto Olha um monte de estesas E atrás de mim Eu tinha acho que uma porta O jogo quanto era mesmo E eu conheço de novo A pisa eu conheço A pisa ali Eu não conheço da pisa Qual foi a pisa? Prefeitura? Ah não falo com vocês Será que o prefeitura vem aqui? Se alguém chegou até aqui nesse vídeo Fala hashtag prefeitura Hashtag prefeitura Porque hoje eu vim Claro que eu vim pro trabalho Eu filmo um vídeo Ou melhor Eu achei que você estava fazendo aqui Só que na hora que eu saí de casa Eu coloquei o cabo Na minha golfone aqui Com o capacete Aí me deu um amigo Será que está gravando? Aí eu não sabia Eu falei Ah eu acho que está Eu vou colocar o capacete sem gravar Nada assim Aí chegando o serviço Foi olhar o tempo Porque pelo menos o tempo que eu descer Geralmente eu só tiro Do início O início que fica meio zoado Vamos ver o tempo que eu tenho que tirar Quando tudo vai ficar Nada, nada, nada Nada, 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 nada Assim se você sair Tiver chuva escando Tiver coisado Aí eu passei por cima Mostrei a Praça Portugal Falei Ali é a Praça Portugal Eu sempre passo por baixo Não sei o que Ai meu Deus Olha um cavalinho cor de rosa Olha um cavalinho Olha um cavalinho Olha um negrão Cavalo preto Um corcel Olha o cavalo do surro Ai o Silvio Vamos Olha É Desse jeito Dizem que essas câmeras de ação Olha Não tem buzina, negrão Porque a buzina está no bolso Ou estava, né Tá A buzina está no bolso Eu quero saber que jeito que essa buzina caiu Vou virar aqui Vou passar no mesmo lugar, não Virar aqui, né Aqui também vai É que indo reto lá Eu já saio no lugar certo E aqui Deixa eu ver qual é que é dessa buzina Como que essa buzina caiu Será que ela já quebrou? Ai não é que já quebrou mesmo a buzina? Ah, eu não vou comprar mais essas carniças não, meu Ah, depois é hora que Aqui é complicado Que você não consegue ver quem veio lá, ó Tem que quase parar mesmo Morre não, hein, filho Olha isso, gente Aqui é o suporte dela Que segura ela na moto Mas, ó Quebrou E o negócio não dá pra você tirar E parafugou Aqui não fala mais da longe Minha moto também dá Dá pra me ouvir É complicado Os caras ainda fazem um buraquinho Porque acho que já é pra quebrar mesmo Aí eu vou falar Falar, não dá não, hein Não dá pra comprar essas carniças Já tô com uma coleção já Já tenho uma coleção boa Tô com duas O que eu ia fazer? Eu ia colocar duas, hein É, não dá não Nossa, velho Que complicado mesmo Só que se eu prender uma pela outra aqui Aí também não dá pra prender lá depois Eu boto Ah, meu Deus do céu Viu É, tem uns caras de entrega Que eles ficam mexendo no celular É que também os caras tem tempo Olha o custo da hora Aquele ali ainda tava numa rua Que não tem movimento Tava cegado Mas nem esses caras Que eu vou falar a verdade pra vocês É, os caras que é coisado Bom, vocês sabem que esse lugar na frente aí Vocês já conhecem Mas vai passar no hashtag escuridão Mas agora não tá escuro não Nem vou acelerar aqui Eu venho dessa rua Tô ruim dali, ó Eu venho dali, vim aqui Aquele caminhão sempre tá ali à noite também Agora tá lá Tem que parar pro Reneguei de passar Reneguei de demorar isso Eu não sei Eu falei pra vocês, né Aqui onde é esse condomínio Chicão Era o bichão Era o bichão Ali, ó Aqui nós passamos aqui de noite, ó Olha como é bonito aqui do dia Tomara que esteja filmando, hein Do lado, do outro lado Quer dizer Lá do outro lado no meio E lá do outro lado Do outro lado É outro condomínio Coisadão É Complicado, sabe o que? Tô vendo umas câmeras aí dessas De coisar pra comprar Mas Agora não dá Quando eu fiz esse vídeo Ainda não tinha ido a Black Friday Acho que quando você tá assistindo ele Acho que ela não foi ainda não Tá esperando ver se eu acho uma mais ou menos Tá fazendo uma Black Friday O que que acontece Depois que a gente Não, tem que passar no hashtag escuridão Pra vocês conhecerem Ah, vocês conhecem Hashtag escuridão de dia, né Vocês conhecem, não? Sem as mãos Deixa eu ver se dá pra tomar Na posição e deixar Essa daqui Esse suporte que eu fiz Suporte de Vamos supor Vamos estar em 25 pontos Né Dura epóxi Pera aí Suporte de celular Engata a marcha, né Suporte celular Ela passa Se eu tirar o capacete Colocar ele na mesa Ele já sai da posição Gente, esse negócio aqui é novo Tá, esse asfalto Olha o que já tá acontecendo ali, ó Olha isso, né Eu também fiz um pique aí Passou perto de um lugar Que sai da BR Assim que fala Que a rua não é muito vista Ah, é cheio de pique O sol também tá louco Só se não passa Não é possível que não passa A gente ir lá na casa do povo, né Aí os caras Tô falando sozinho aqui A menina é o Real Reorder Cheguei em casa Tá dando uma moto E aquela ali eu filmo uma foto Gente, eu tava olhando As Titã 150 É grandona, né Será que eu percebi Na moto do Bahia E outro dia um vídeo do Bahia Mostrando que diabo de moto Que é essa Aí eu fui ver É Bahia É o Bahia da CB300 Agora é o Bahia da 160 Bahia, tem que mudar o nome do canal, hein Bahia da 160 O que que eu pedi mesmo Se inscrever lá atrás, né É hashtag Prefeitura Mas lá atrás, hein Quando chegar aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Ai, o rapaz que morava aqui morreu Tem que fazer um suporte Não dá também, né Ah, não dá também Tudo as ideias Que eu tenho aqui Não dá certo Mas beleza Tá vendo ninguém Dei certo, vira Quem surgiu não Vem a minha torneira Aquele gay Mas é isso aí Minha mãe mora ali Hum, churras Que pá Tá vendo uma latinha Ali em cima da mesa, hein Acho que a minha mãe Não vai ver nem churras Não pode desligar Não vou subir Então beleza, gente É isso aí Obrigado quem chegou até agora Ó, quem chegou até agora Escreve hashtag 373 Hashtag 373 Só pra eu não saber Quem viu o vídeo até o final Beleza? Fui O negócio agora é achar a chave Chegar em casa eu cheguei Sem sal, graças a Deus Achar a chave que é o cobre Achar a chave que é 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 a chave que Tchau.